Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre tudo aquilo que eu levo na minha mochila para a faculdade. Então, uma das razões pela qual eu decidi fazer este vídeo foi porque o ano passado eu vi imensos vídeos destes. Estava muito assustada, não fazia ideia do que é que deveria levar para a faculdade, o que ajudou mais ou menos, porque eu não fui assim tantas vezes quanto devia, mas as vezes que fui, tive de tentar perceber o que é que eu precisava, porque eu não estudo na minha cidade e ainda é uma hora de caminho, de comboio, portanto, eu não estava assim perto de casa, não podia, se precisasse de alguma coisa, vir à casa e ir buscar, como me aconteceu durante os 12 anos da minha vida, porque eu estudava sempre muito perto da minha casa. Então, isso não acontece, eu tive de perceber o que é que eu precisava, o que é que eu tinha de levar, como é que eu conseguia não andar carregada durante o dia inteiro. Então, foi todo um processo de descoberta, de experimentação, houve coisas que funcionaram comigo, houve outras que nem tanto, há outras que vou experimentar este ano para ver se funcionam, portanto, eu vou falar um bocadinho sobre isso. Então, eu já vos tinha mostrado, mas esta é então a minha mochila, esta que eu levo para a universidade, é muito parecida ao modelo da KenKen, porque era uma mochila que eu realmente queria comprar, só que é muito cara e eu tive de optar por outras opções. Sei que a Aleop também vende mochilas muito parecidas às da KenKen, que também são baratas e até são boas, porque a minha mãe tem uma, que eu já experimentei, só que, na altura, eu comprei esta mochila no IKEA, porque tinha ido ao IKEA com a minha mãe ver coisas para a casa e nós andámos à procura de uma mochila que fosse mais adequada para a faculdade. E, de repente, ela viu esta e disse que era super gira e estava em conta, portanto, aqui está, já está super personalizada aqui com os meus pinos. Eu já vos tinha mostrado no hall de material escolar, portanto, se ainda não me passaram por lá, vão lá ver. Tudo aquilo que eu levo na mochila está na bolsa maior. Vou, então, começar pelo estojo. Também já mostrei no hall de material escolar, é reutilizado, eu amo estes tojos de paixão. Ele é mesmo muito, muito bom e é resistente e é pequenino, portanto, é mesmo isto que eu precisava. E eu, dentro do estojo, não levo assinada de especial. Eu lembro-me que no secundário levava, tipo, até canetas de cor, porque, epá, tinha tempo. Havia, tipo, aliás, em que eu tinha tempo de fazer isso e mais alguma coisa. Entretanto, não consigo fazer isso na faculdade. Dentro do estojo, aquilo que eu levo normalmente já não são canetas coloridas, nem muitos sublinhadores, tipo um de color code, não sei o quê, eu já não faço isso. Aqui dentro, o que eu tenho mais são canetas pretas. Tenho esta aqui é a minha caneta de resumos, para quem viu os meus study vlogs conhece. Tenho mais uma esferográfica preta, mais uma esferográfica preta e mais uma esferográfica preta. Pronto, isto é, tipo, a minha prioridade são as esferográficas pretas. Outra prioridade que eu tenho são post-its. Portanto, tenho logo aqui o pacote, ainda nem o abri e vai mesmo assim, porque um must, isto aqui é indispensável. Depois, tenho uma lapiseira e uma borracha, porque, às vezes, é preciso anotar coisas no código que eu não gosto de anotar, tipo, sempre com post-its ou a caneta, tipo, não faz sentido. Então, meto a lápis. Depois, a corretor, é um must, visto que eu tenho tanta caneta preta. Tenho minas, para o caso de a lapiseira precisar, e tenho um sublinhador cinzento. Porque, curiosamente, o cinzento e aquele meio beige da Stadler são os meus favoritos para anotar nos códigos, não sei. Parece-me, tipo, uma cor mais neutra, não fica tão berrante. Também cheguei a sublinhar com aquele azul também da Stadler da Vintage e gostei bastante, porque são cores, assim, mais fraquinhas, são as minhas favoritas para anotar e nem acumular, assim, tanta tinta. Portanto, quando não é o cinzento, é um desses dois. Depois, como também já tinha mostrado no haul, levo este bloco, que é basicamente para anotar datas importantes, para anotar conceitos, coisas que eu não posso esquecer. Quando chego a casa todos os dias, revejo, ou então tiro a folha que eu tenho com as anotações e meto em cima da mesa, que é para não me esquecer quando estiver a estudar depois à noite. Isto dá-me imenso jeito, é super prático, é um blog simples, não pesa quase nada, portanto, é ótimo. Isto eu não mostrei no haul, porque, entretanto, chegou depois, mas eu, nas Sombras e Contrastos, acabei por comprar esta mini agenda. Tipo, é super completa, é muito pequenina, mas é muito completa. E é basicamente nisto que eu me vou organizar. A vista é assim, é aqui que eu vou meter datas de frequências, datas de trabalhos, entre muitas outras coisas. É aqui que eu vou fazer, é pequenina, super leve, é ótimo para andar dentro da mala. É mesmo uma coisa assim que eu preciso para a faculdade. Nunca mais cai no erro de comprar aquelas grandes da Mr. Wonderful. Isso funcionou muito bem comigo no secundário, a universidade é para esquecer. Algo que é quase essencial, necessário, eu raramente tiro isto dentro da mala, só tiro para estudar e depois volto logo a meter, que é para não me esquecer. Caí no erro de me esquecer disto uma vez e arrependi-me logo para o resto da vida, que é o Código Civil. Eu levo sempre, por causa de ser necessário, nem todas as cadeiras estudam o Código Civil, obviamente, mas isto é tipo um must. Vocês vão entrar agora para Direito, Solicitadoria, outros cursos com Direito, Administração. Então, se precisarem do Código Civil numa das cadeiras, comprem logo, porque isto é mesmo importante. Eu tive de comprar o meu duas semanas depois das aulas começarem, porque eu entrei na segunda fase e já tinha sentido, perdi imensa coisa do Código Civil. Portanto, comprem já, se forem para um desses cursos, porque vão precisar, tipo 100%. E já está super anotado, o meu código já nem é um código, é qualquer coisa que está anotado, o meu código é tipo aqueles que se compram anotados. Depois, antes de passar para as coisas maiores, tenho a minha garrafa de água, esta aqui, por acaso, é de Stranger Things, comprei na Primark o ano passado, é, sim, térmica, mas é ótima para levar. Eu gosto imenso dela, é preta, é bueda gira, é aqui que eu levo a minha água, porque preciso muito. Quando tenho de levar mais do que um código, isto já não fica dentro da mochila, fica dentro da tote bag, que eu já vos vou mostrar. Portanto, ela ou está dentro da mala, ou está na tote bag. Depende do peso que eu vá levar dentro da mochila. Mas, por norma, isto aqui, para mim, é essencial. Tipo, levar água comigo. Eu já cheguei a... a esquecer-me da garrafa e depois ter de comprar... depois ter de comprar garrafas de água pelo caminho. E... não recomendo. Agora, o maior, isto aqui, eu não o levei para a universidade o ano passado, porque não o tinha, né? Tinha o A5. E no A5 eu metia todos os apontamentos. Portanto, aquilo era um tipo mini-resumos que eu levava para as aulas para acompanhar a matéria. Porque eu recuso-me, ainda hoje me vou recusar, a ter de imprimir todos os PowerPoints e apontamentos. Acho que é um gasto de papel ridículo. Eu não imprimia, eu tirava os apontamentos todos e depois revia os PowerPoints ou whatever em casa. Para isso já não acontecer. Tenho este grande, vou meter aqui mesmo os resumos da matéria. O meu método de estudo vai mudar um bocadinho, vou tentar adaptar-me para aquilo que acho que vai ser melhor. Entretanto, já tenho aqui o nome das cadeiras. Entretanto, já deve ter saído um post sobre eu a falar das minhas cadeiras e a mostrar as capas das cadeiras, etc. Portanto, se quiserem saber o que eu vou ter este semestre, vão lá ver. Mas é basicamente isso. Eu vou meter aqui os resumos e vou me guiar por aqui e depois pelo tablet que eu vou mostrar agora. E isto vai ficar numa bolsa que é dedicada ao computador. Levei, não gostei. O computador é demasiado pesado para andar nas minhas costas o dia inteiro. Não vai acontecer. Isto aqui é muito mais leve. Estou-me a ver muito mais a levar isto todos os dias. Portanto, vai então o meu tablet dentro desse compartimento. Este teclado que eu comprei na China é bem pequenino e a minha caneta. Portanto, é basicamente isto. Vai servir de computador para eu tirar os apontamentos. É onde eu vou ver os powerpoints entre outras coisas. Não vou imprimir. Tudo o que estiver em papel vai estar aqui dentro. São os resumos que vão dar jeito para aquelas aulas de casos práticos que é preciso desenvolver uma resposta e eu preciso ter a matéria compacta. Vai estar aqui e no tablet. Portanto, é basicamente isto que eu vou levar dentro da mochila. Como eu estou muito carregada o dia inteiro eu senti necessidade de levar como complemento uma tote bag. Porque eu não gosto daqueles sacos andar de sacos não gosto mas consegui adaptar-me com as tote bags e fiquei bastante viciada tanto que agora já não consigo usar-me aulas quando vou sair uso tote bags. Portanto, para o trabalho também usei tote bags. Portanto, não consigo adaptar-me com mais nada. E aqui dentro eu levo tudo o que eu preciso extra que lá está não é muito importante para as aulas mas é algo que eu preciso para passar o dia. Começando com o mais importante tenho a minha necessaire onde eu tenho aqui dentro chaves de casa carteira álcool gel tenho a minha bomba também tenho aqui tudo aquelas coisas que estão nas malas normais para sair só que para não andar aqui dentro da tote bag assim à toa está dentro da bolsa dá jeito menos as chaves às vezes estou ali tipo 40 horas à procura das chaves levo também os meus óculos de sol que estão cá dentro da bolsa e lenços de papel os óculos de sol para o inverno não faz sentido mas para mim de manhã faz porque os meus óculos são muito sensíveis à luz portanto, realmente sempre os óculos e depois os lenços porque é essencial especialmente agora no inverno para esquecer depois levo também os meus fones para ouvir música durante o caminho e até mesmo lá quando estou à espera ou assim tipo é ótimo eu levo sempre se não levo estes levo outros também por bluetooth se não levar estes levo os de fio mas se bem que eu prefiro estes assim são muito mais práticos levo também a minha powerbank porque agora com dois dispositivos o telemóvel e o tablet para carregar isto ainda dá sempre comigo não é a mais potente mas ela dá para 3 a 4 cargas portanto está ótimo mesmo que seja só para ligar o tablet quando for preciso e finalmente um livro eu meti este aqui porque foi o último que chegou cá a casa que é o Diagrama de Zen mas eu costumo levar um livro que eu queira começar a ler ou que estou a ler de momento levo para ali no caminho e assim não preste atenção tipo ou com boi em si fico entretida durante uma hora isto salva-me das secas e pronto pessoal é basicamente isto não se deixem iludir com pessoas que levam tudo e mais alguma coisa para a universidade levem aquilo que acham que vão precisar e que já estão habituados a levar ou para a escola ou etc não tentem inventar muito aqui o segredo é tentar ser o mais simples possível e o mais prático possível não comecem a levar maquiagem nem cremes para as mãos se tiverem aquele trigo está bem podem levar mas não comecem a inventar muito porque vocês não vão para a universidade para passar a passarela vão para lá realmente para estudar e é um espaço que vocês vão passar muitas horas lá portanto têm a ter noção que têm de levar o suficiente mas não too much não é tem a ver o equilíbrio mas pronto se gostaram deste vídeo deixem o vosso like subscrevam o canal e ativem o sininho para não perderem mais nenhum vídeo meu pelo instagram eu sou a Sadio e Daniela do dicas de estudo organização entre muitas outras coisas que eu tenho a certeza que tu vais gostar e é basicamente isto eu sou a Sadio e Daniela e vejo-te no próximo vídeo tchau